Eu me identifiquei como feminista há muitos anos, porque eu achava que era somente um movimento sobre igualdade. Só que não é só sobre isso. Ele é um movimento coletivista, é um movimento sobre controle daquele grupo de mulheres, na minha opinião. Nossa. Feminismo mainstream, aliás. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um debate aqui no canal. Porque nós adoramos debates por aqui, que não são nada mais do que rinha de ideias. E na rinha de ideias de hoje, teremos uma feminista, outra feminista e outra feminista, porque os feminismos são diferentes entre si. Você acha que só tem um feminismo? Não, tem vários feminismos. E também uma mulher não feminista, que é uma economista. Então vai ser um personagem interessante aqui nessa trama de hoje. Enfim, vamos assistir esse vídeo chamado Feminismo, o debate, postado pelo canal Spotnix. Enfim, vamos assistir o vídeo. Eu sou a Renata Barreto, eu sou economista e não sou feminista. Eu sou a Gislene, sou feminista radical e inscrevo para QG Feminista. Eu sou a Cecília, eu sou presidente do Lola Brasil, uma instituição que visa unir, promover e empoderar mulheres liberais. E eu sou feminista liberal. Então você entendeu, né? Tem uma feminista que é uma feminista radical, aí tem uma feminista que é liberal. Ah, eu sou feminista, mas eu sou liberal na economia, mas acho que tem que ter alguma mudança social na questão de como a mulher está inserida. Não sei como é o discurso dela, mas é mais ou menos isso. Eu já vi umas dessas meninas por aí, já falei com uma delas, mas enfim. E a outra ali eu não lembro o que é. Vamos continuar. Na verdade são cinco vertentes, porque eu estou aqui reproduzindo novamente esse vídeo com mais um olhar. Um olhar puramente capitalista. Anarcocapitalista. Então bora. O feminismo mainstream está preso às pautas de mulheres brancas de classe média ou, na sua opinião, consegue dialogar diretamente com as mulheres da periferia? Consegue. Consegue dialogar. Por quê? Porque o feminismo mainstream é aquilo que o capitalismo consegue propagar e meios de propaganda é muito importante. Então se você tem uma... Pode falar Globo? Pode, né? Se você tem a Globo lá, que coloca... Esse negócio de feminismo mainstream que elas estão falando é basicamente aquela primeira camada de feminismo que não busca saber... É o conhecimento raso. Aquela mulher tipo, ai, eu acho que direitos iguais é feminismo. Esse é tipo o feminismo mainstream, eu acho. Então essas mulheres elas são de camadas diferentes de feminismo até que você vai se aprofundando em uma rocha feminista até que você encontra o feminismo radical. E lá em cima é o feminismo mainstream. Deu pra entender? É que ele tá na hora... Eu não sei, é um jornalismo que passa depois sobre Big Brother, que é tipo... Que teve um BT da Damares falando sobre... É a... Abstinência? Abstinência sexual. Aham. Eu acho que aquilo chega de uma maneira distorcida, mas chega sim na periferia. E também vai chegar... Assim, a periferia... Mas isso é feminismo mainstream? Não entendi. Por que ela tá falando da Damares sobre um discurso de abstinência? O que isso tem a ver com feminismo? Eu não sei. Não entendi a ligação. Pra quem não sabe, Damares Alves, pastora evangélica, anti-aborto, ministra do governo Bolsonaro, não tem nada a ver com feminismo. Tá aqui, ó. Eu sou feminina, não feminista. Damares. Acho que tem ideia que lá sempre chegou feminismo, talvez não com esse nome. Mas as mulheres sempre tiveram que... Pra compor renda dentro de casa, sempre tiveram que trabalhar. A periferia é um lugar que sempre tem mãe solo. Meu Deus, olha a falácia que a menina tá falando. Só porque tem mulher lá que trabalha, então tem feminismo lá? Cara, isso é uma falsa analogia. É exatamente o contrário. As mulheres trabalham lá, elas já são independentes há muito tempo, e elas não precisaram do feminismo pra que isso acontecesse. Inclusive, tem muitas que nem sabem o que é feminismo. Como vocês mesmas estão dizendo. E pra reforçar ainda mais esse fato, eu já tenho um vídeo onde eu mostro uma mulher da periferia confrontando uma feminista. Então, se quiser mais conteúdo, assista aí essa recomendação. E eu acho que... Eu não concordo com o feminismo mainstream em nenhum ponto. Só que eu acho que é porque a gente também, feminista, acho que ela não consegue... O que seria o feminismo mainstream pra você? Só pra deixar claro. O feminismo mainstream é o que tá em alta, né? É o que aceita... Assim, é a mulher. Da mulher branca, classe média, 20, que fica mostrando 6 na Paulista. É basicamente... É o que dizem que é o feminismo mainstream. Então, isso é o feminismo mainstream. É a mulher branca que fica mostrando o seio na Paulista. Ah, anotado aqui. Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Cadê meu caderninho? Enfim, tá gravado. Eu consigo... Fala que o feminismo radical não consegue chegar na periferia por ser tão acadêmico. Mas eu percebi que talvez o feminismo liberal seja mais acadêmico do que o feminismo radical. Pelo que eu entendo aqui. Porque eu não conheço feministas... Assim, tem sim algumas feministas brasileiras que são... Agora ela quer saber quem é o mais acadêmico dos feminismos. Eu sou o feminismo mais acadêmico na periferia? Ou você é o feminismo mais acadêmico liberal? É, realmente elas se importam com esse negócio de invadir as universidades. Tô brincando, tô brincando, galera. Então esse trecho ficou muito interessante pra você entender como as feministas têm uma tendência a não ouvir as outras pessoas. Veja de novo. Não sei se eu dominava feministas liberais aqui no Brasil. A Anísia Flores, ela fundou o movimento feminista aqui no Brasil. É, mas eu não sei se ela era feminista... Ela era feminista... É, entendeu? Ela era amiga do Joaquim Nabuco e tal. A história dela é maravilhosa. Enfim, só que eu acho que assim, o feminismo mainstream, ele chega assim na periferia. Mas eu não acho que é uma maneira saudável de chegar na periferia. Mas dialoga, por exemplo. Eu tenho alunas e alguns grupos que chegam em mim... Meu Deus, eu queria ouvir as outras mulheres falarem. A feminista radical é a que mais fala. Entendi, essa é uma das diferenças. Tô captando aqui. Minhas bonitinhas na Paulista mostrando os seios. Eu acho que é porque... Ela realmente não quer que mostrem o seio na Paulista, entendeu? Ela é contra as que fizeram isso. Beleza, tá. Tá aí uma ideia. E é onde se a galera vai comprar coisa? Vai chegar e vai falar, eu sou feminista. Por quê? Porque eu tenho uma camisa Girl Power e eu vi lá na Globa mesmo. Minha menina que é feminista. Sabe? Então chega. Só que você se aprofundar e se dizer... Ah, então aparentemente aqui ela falou que essa camiseta Girl Power é só pro feminismo mainstream, que não tem nada a ver com o dela. É engraçado porque eu vejo muita menina com essa camiseta Girl Power. Então vocês brigam entre si também como feministas por causa das camisetas. Tipo, esse símbolo do feminismo não é o meu. Esse símbolo é o teu, meio patricinha. E esse aqui é o meu, meio da perifa. Então, pá. É isso? Faz sentido também? Não sei. Aqui só tô jogando ideias. Dizer feminista é outro que? Eu queria pegar um exemplo que eu acho que... The future is female. A camiseta dela. Nada é sexista, é claro. Não, feminismo é igualdade. Ah, tá. Continua. Ficaria bem dentro desse mainstream, que é a Fernanda Lima. Nossa, pensei nela. Porque ela tem aquele programa, né? Que eu não sei se ainda tá lá. Amores Rex. Ah, lembrei. Fernanda Lima, sabe? Fernanda Lima, entendeu? Público. No programa que ela fazia, saiam dados sobre violência, sobre liberdade sexual, que chegavam, enfim, nas pessoas, né? Porque é um programa num horário um pouquinho tarde, mas nobre. Horário adulto, né? Sim, e trouxe muitas pautas pra discussão. Agora, por exemplo, quando chega uma pessoa de feminista e fala assim, Ai, as feministas são feias e não gostam de homem e são sozinhas. Aí as pessoas chegam pra rebater e colocam a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert, que são tipo pessoas brancas, super dentro de um modelo de estético. Aí eu acho que é uma forma de excluir, né? Do feminismo mainstream, excluir o resto, as outras demandas. É, por isso que eu falei. Então, pelo fato da Fernanda Lima ser branca e falar sobre feminismo, ela exclui as feministas que não são brancas e casadas com o Rodrigo Hilbert. Isso, eu não sei. As mulheres têm muito esse negócio de competição. Talvez vocês fiquem colocando problemas onde não tem. Tipo, tá? Ela é casada com o Rodrigo Hilbert e o bicho tá falando sobre o feminismo de vocês. Tipo, na minha lógica, eu não acho que ela devia estar falando isso. Mas na de vocês, o que ela tá fazendo de errado? Fernanda Lima, você acaba de ser condenada. Mas por que que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. Branca demais para falar sobre feminismo. Feminismo mainstream é aquele branco que a mulher, sabe? Porque é isso, é como se fosse mulher. Feminismo branco. Tem feminismo de cada cor agora. Meu feminismo é o azul. O meu é o vermelho. O meu é o branco. Mães brancas tomando a frente de um monte de gente que tá atrás dela. Mas ao mesmo tempo o programa dela fez umas coisas super legais. É porque televisão é uma dicotomia. E eu concordo com vocês duas. Eu concordo com a análise. Mas eu discordo que ele chega. Ele chega mais do que chegava antes. Porque mais pessoas têm mais acesso a muita coisa. Internet, televisão. Mas se chega distorcido, não tá chegando como deveria. Eu acho que falta ainda muito para o feminismo chegar na periferia como ele deve chegar. Para as mulheres que precisam como ele deve chegar. Primeiro as mulheres da periferia precisam ter educação, né? Exato, exato. Exato. Mas é por isso que eu sempre falo que é pra mim. No meu caso, me basta. Tá, mas é que no quesito educação. Então elas precisam ter educação. O que a gente pode fazer? Desregulamentar o mercado para que diversas escolas surjam na região, possam empreender. Fazer um ensino mais tecnológico. Mas não, a gente tem várias burocracias estatais que impedem isso. Sabe, Ana? Isso é uma questão mais econômica. Por isso que eu até opinei. Já meio que saiu do que é feminismo. É o meu entendimento político sobre o mundo. Porque é uma pauta minha, como cidadã, que a educação chegue para as pessoas na periferia. Para mim isso é muito mais importante na realidade. Porque a educação vai abrir caminhos para todas as pessoas, independentemente do gênero delas. Então se ela é mulher, se ela é homem, e a educação inicial, aí a gente entra de novo na questão do Estado. Então o Estado, da maneira como ele intervém na educação, lógico que faz uma diferença absurda. E é uma pauta que é importante dentro do Estado mínimo para os liberais. Educação, segurança, essas coisas. Mas o problema é que quando, de novo, eu encontro a inconsistência ou a incoerência dos liberais ou dos conservadores com o feminismo. Em algum momento você vai ter algum choque ali porque vocês vão querer achar que, sei lá, o aborto é uma pauta mais importante. Ou que o Estado precisa intervir naquilo. E a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança, a gente está falando de saneamento básico. E de formas em que o capitalismo, seja o livre mercado, seja o responsável e não o Estado. Exatamente, economista. Falou muito bonito. Muitas vezes as feministas não entendem os problemas do Estado. E elas querem resolver essas diferenças entre homens e mulheres, que são questões culturais, envolvendo políticos, fazendo com que a instituição burocrática brasileira tenha cada vez mais poder de expropriar dos seus cidadãos. Fazendo com que a justiça seja ruim, a saúde seja ruim e os políticos sejam poderosos, as pessoas sejam pobres. Então, nessas questões que eu discordo muito do feminismo, ele sempre é coletivista e tenta utilizar do Estado. Eu me identifiquei como feminista há muitos anos, porque eu achava que era somente um movimento sobre igualdade. Só que não é só sobre isso. Ele é um movimento coletivista, é um movimento sobre controle daquele grupo de mulheres, na minha opinião. Nossa. Renata, vamos voltar para o assunto da periferia. Eu não acreditei nessa hora. Finalmente, quando o assunto começou a ficar bom, a economista colocou os pontos na mesa, falou assim, o feminismo é coletivista. Aí a feminista liberal, que defende o feminismo coletivista e o liberalismo individualista, ela vai dar um argumento, né? Não, ela mudou de assunto. Meu Deus do céu. Periferia, porque assim, o importante não é se chega ou não, mas como chega. Porque acho que todo mundo que concorda que o feminismo mainstream, acho que é o termo mais engraçado, todo mundo fala mal e ninguém é. Tipo, tá, tá todo mundo falando de feminismo mainstream aqui, todo mundo falando mal, mas não tem nenhuma feminista mainstream aqui. Então, por que a gente tá fazendo isso? Gosta. Mas o feminismo mainstream, licença, o feminismo mainstream, ele às vezes foca em pautas tipo mansplaining, mansinterrupting. Essa palavra me lembrou tanto de vezes que vocês interromperam uma a outra nesse debate. Mas tá tudo bem, né? Não foi um homem. Todo mês eu sou, por exemplo, bloqueada nas minhas redes sociais, porque eu falo de violência, estupro, e quem fala de mansinterrupt ou mansplain... Nem tá apertado com isso. É, não tá apertado. E eu, quando eu falo, tipo, faço algum texto, eu tenho que usar às vezes, nem meu nome eu posso usar às vezes, pro Facebook não me pegar, sabe? É, se você... Olha, que engraçado, né? Percebeu. Mark Zuckerberg também caça feministas. Tem muita gente aí que fala, ah, não, os meus textos são censurados. Pode até ser mesmo, acredito. Já tive até algumas coisas censuradas, né? Entendo isso que ela tá falando. Tipo assim, pra derrubar minha postagem. Quando eu falo, aconteceu um estupro, tal, tal, preciso de ajuda. O Facebook derruba. Por que ele não quer que isso chegue em tais lugares? Nossa, Mark Zuckerberg, você está sendo acusado por uma feminista de proibir que ela comunique um estupro. É sério isso? Acusações sérias, vamos lá. Hum, você tem muito o que resolver aí, hein? Se resolvam aí. Tchau. Por que ele não quer que isso se propague e o mentorrupt lá da Kéfera, ele deixa e... É que também existe um problema muito grande no Facebook, que as próprias pessoas... O Facebook é muito... O Facebook inteiro é um problema. Para de usar o Facebook. Para de usar o Facebook, por favor. Principalmente você que faz live stream lá, Facebook Games. A gente não vai assistir você. Sai daqui. Mas foi só um exemplo, o Facebook. Não, é isso aí. Mas no geral, assim, o problema das mídias sociais é que elas são muito responsivas à demanda. Então, por exemplo, se você faz um alerta sobre estupro, vai ter muita gente que, obviamente, discorda da gente. Que não acha que aquilo foi estupro ou que qualquer coisa. Que vai denunciar. E aí o mental planning, mental interrupting, ele não é denunciado. Essa é a questão. Vocês estão dizendo que, de alguma forma, a sociedade evita de denunciar estupros? Eu não vejo isso. Eu percebo as pessoas, quando vê um estupro, quando ouve falar, fala, nossa, é um estupro, realmente. Ué. Em que realidade estamos? Eu queria fazer uma pergunta. Você é da periferia? Não. Tudo bem. Você é? Eu também não sou. Você disse que você é. É. Né? Eu queria fazer uma pergunta, assim, é... Essa coisa do feminismo chega... Eu não sou... Tá bom. Não é isso aí. Galera, presta atenção. Fui só eu que achei essa cena extremamente desconfortável. A mulher olhou pra cada uma das outras e falou, você é da periferia, né? Não é? Não é? Eu também não sou. E você? E a menina, assim, tipo, super se sentindo excluída, assim. Eu sou. Mas eu já saí de lá, tá? Tudo bem, mas você vê... Porque, assim, a gente tem que fazer um lugar da periferia, né? Porque não é nem tá bom. Sim. Mas eu fiquei pensando assim, essa coisa... O que é o feminismo chegar na periferia? Porque ele não pode nascer de lá mesmo. É. Exemplo da viradora, o que ganhou... Elas mudam de assunto de um jeito muito aleatório, né? Eu vou colocar mais pra frente aqui, pra... Sei lá, ver se elas estão discutindo mais. Porque o vídeo tem uma hora. Meu Deus, eu não vou ver tudo. Meu vídeo já tá com 20 minutos. Eu poderia parar agora? Será que eu paro agora? Ou será que eu continuo fazendo mais material? Ai, meu Deus. Tá bom, vou continuar. Podem ser uns aliados, uns grandes aliados. Na verdade, às vezes, a rejeição que alguns homens tenham feminismo é justamente porque a gente... Estão falando da gente, rapaziada. Estão falando da gente. Coloquei aqui no momento certo, pelo jeito. Não mede o quanto critica. Tem que criticar, óbvio, porque muita gente faz coisa errada. Mas a gente não mede a gravidade da crítica. E a gente tem que incluir os homens, sim. Mas muito mais importante do que isso é trazer o feminismo pras pautas mais importantes. E aí também, o que foi consenso aqui... Ah, mas se for uma igreja evangélica que não se diz feminista e que trouxe a pauta de acabar com o estupro numa comunidade. Excelente. Não me importa. Chama de dinossauro. Só leva pra lá. É, mas isso que ela falou, tipo, tá, vamos combater... Eu faço esse argumento também. Vamos combater todas as coisas? Você não precisa ficar criando um movimento sexista pra combater o estupro. Todo mundo acha errado o estupro junto. Não só o seu grupinho de amigas que tem aquele estilo de cabelo, aquele estilo de camiseta, que vocês estavam discutindo lá antes. Não são vocês que combatem o estupro. É todo mundo. Todo mundo é contra isso. Continua. Uma mulher de direita pode ser feminista? Não. Eu acho que eu já sei a sua resposta. Parabéns, você acaba de adivinhar o passado. Não pode. Assim, todo mundo pode fazer o que quiser e se identificar como quiser. Eu acho que até isso é uma coisa interessante do liberalismo, porque basicamente a gente respeita a opinião e a identidade social também das pessoas. Isso vale até para os transgêneros. Tem muita gente que acha que o liberalismo é contra trans e etc e tal. E não é. É um detalhe muito específico que a gente é contra, que acho que a gente pode falar depois em uma outra pergunta. Mas eu acho que, de novo, voltando para o que a gente falou inicialmente agora nessa primeira pergunta, e a gente entrou em consenso mais até do que eu entrei com ela, né? Estranho, muito estranho. Eu não acho nada estranho. Sabe por que eu acho? Eu acho até normal. Olha lá. Porque você ter feito a escolha de ser feminista e eu ter feito a escolha de não ser feminista foi pelo mesmo motivo, na realidade. Você achou, julgou ele, ok, eu achei que não era bom para mim e está tudo certo. Mas a gente converge no que é o feminismo, que é o que ela... Ah, eu pulei e provavelmente eu perdi qual motivo e qual hora que elas convergiram. Mas tudo bem, nós não estamos aqui para ver convergências. Nossa, estou brincando, estou brincando, galera. Ela não converge com a gente. Então o feminismo, ele é, na nossa opinião, na opinião de nós três, coletivista, fundamentalmente marxista, e que nasceu de origens de partido trabalhista, esquerda. O próprio Lenin tem falas dele falando sobre a importância da mulher sair da escravidão, da própria casa, da escravidão doméstica, e que isso seria, ajudaria a levar o comunismo à vitória. Então, na minha opinião, uma mulher de direita necessariamente é contrária ao feminismo. Porém, um detalhe muito importante é que você não ser feminista não significa não ser a favor do direito das mulheres. Não tem nada a ver uma coisa... Não, isso aí... Exatamente, eu passo longe do feminismo, mas eu não acho que a mulher tem que ser submissa ao homem, eu não acho que devem ter leis que façam com que as mulheres obedeçam aos homens, eu acredito na igualdade em todos perante a lei, só que eu não estou no seu grupinho feminista, porque isso aí envolve outras coisas, como, por exemplo, até o que ela falou do marxismo, da esquerda. O meu maior problema com o feminismo é que, por trás dessa retórica de direitos iguais entre homens e mulheres, elas colocam privilégios femininos e chamam isso de direitos na maior cara de pau. Como, por exemplo, a lei do feminicídio. Isso é simplesmente você valorar a vida de uma mulher mais do que a de um homem, porque a pena cometida em um crime contra uma mulher, ela vai ser maior. Então, o que você está fazendo? Como você consegue me provar que isso é direitos iguais entre os dois sexos? Isso é um privilégio claro, eu não estou nem aí para isso, pode ter esse privilégio. Ó, estou nem aí, mas é um privilégio, estou aqui apontando um fato. Outra questão é, ai, mas as mulheres ganham menos que os homens no mercado de trabalho, e elas ficam mandando essa retórica, como se a mulher ganhasse menos que um homem com a mesma produtividade, o que é claramente uma mentira. Se você estuda a contabilidade, você percebe que as empresas que visam o lucro, que são a grande maioria do mercado, contratam por causa da produtividade do funcionário. Então, para fazer esse argumento de que as mulheres ganham menos que os homens, você tem que dizer que os patrões estão doando dinheiro do lucro deles para os funcionários homens, ao invés de contratar apenas mulheres e ter mais lucro com isso. É um absurdo, realmente, cara, não faz o menor sentido. Eu vou fazer um vídeo só batendo nesses argumentos de diferença salarial, que são os mais ridículos, na minha opinião, mas fica para depois, esse vídeo está muito longo já. Tipo, a igualdade das mulheres, mas toma aqui o folhetinho comunista. Sei lá, eu só sei que eu não sou essas coisas aí, e eu apoio mulheres serem iguais aos homens. Tipo, isso é suficiente para mim. Isso eu até... E, de novo, a questão para finalizar, que é uma questão, de novo, de direitos individuais. O liberalismo, ele tem muito esse viés do direito individual, e a menor minoria do mundo, a menor minoria da face da terra é o indivíduo. Então, eu respeito o indivíduo. Então, eu sou contra a agressão a esse indivíduo. Exatamente, todas essas pautas de, ah, é proibido agredir mulheres. Sim, a gente é contra isso, a gente é contra a agressão a todo mundo. As pessoas, se uma agredir a outra, ela está errada, beleza. Eu sou contra esse indivíduo não poder fazer as próprias escolhas, tudo isso. Então, isso não tem necessariamente a ver com o feminismo. O feminismo, na minha opinião, se tornou muito mais sobre um controle social em relação a essas mulheres do que elas vão fazer de maneira coletiva, de maneira coletivista. Então, se a mulher, ela pensa de uma maneira diferente do... E aí, acho que vai talvez mais um pouco pro radical. Se ela pensa diferente da maioria daquelas mulheres, ou se elas enxergam que isso é ruim para o movimento feminista, de forma geral, ela provavelmente vai ter problemas e vai sair. Então, é isso. Eu acho que eu já assisti bastante desse debate, dessa... como que eu estava falando no começo do vídeo? Essa rinha de ideias. Já vi bastante, deu pra aprender um pouco sobre as visões delas. Espero também ter ensinado um pouco a vocês. Espero que tenham realmente gostado do vídeo. Espero, 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 espera aí que ainda tem mais um jeito que eu vou finalizar. Chama o BHnerd. Vou incentivar vocês a comprarem livros. Então, comprem livros no meu link da Amazon, que está aqui na descrição do vídeo. Ou no comentário fixado. Não sei onde vai estar. Mas comprem os livros que eu vou deixar lá. Recomendações de leitura. Vamos testar essa forma de monetização. Vamos ver se vocês gostam de comprar... Comprar livros lá. Ah, se você compra pelo meu link da Amazon... A Amazon me dá uma comissão? Veja só, que capitalismo opressor! Então, eu compro meus livros pela Amazon. É a melhor loja do momento para você comprar esse tipo de coisa. Então, graças à divisão do trabalho, temos essa boa empresa entrando aqui no Brasil. E prestando um serviço excelente, inclusive, para quem tem baixa renda. Veja só como o capitalismo é legal. Ele possibilita que os custos das coisas diminuam. E que as pessoas possam consumir mais. Porque elas não tiveram que pagar tanta grana para o Estado gastar com a pauta de outras pessoas. Fazendo coisas que a gente já sabe que não vai funcionar. Então é isso. Fim desse vídeo aqui. Até mais!